Música Meio dia agora galera e é o seguinte mano, eu tô derretido São meio, é meio dia, meio dia e quatro E o Mano Jesus colou aqui Mano Jesus, é o seguinte, você viu minha situação né mano Tá afundado Eu tô aqui, eu trouxe minha mini moto Só que eu tô com medo de andar mano Perder e tem que ir pra delegacia e passar a minha tarde na delegacia Com os gringos dando risada da minha mini moto E a certeza que eu vou perder mano Só que eu trazer essa moto pra não dar um rolê Daí é covardia né Então bah mano, eu preciso dar um rolê antes do Marcos levar ela pro Brasil novamente Porque nós vamos ficar aqui no Paraguai e nós vamos tentar atravessar a Argentina clandestina Você tem documento? Eu não tenho documento de nada, nem certidão de nascimento Você tá com fome? Eu quero um espetinho de gato O que que dá pra comer aqui no Paraguai? Tem espetinho de gato, hambúrguer Não dá, não, sei lá, tem que ter um restaurantezinho Porque eu estou quebrado Ah não cara Estou quebrado Meu Deus do céu Isso é tudo que eu tenho Quanto que tem de gato aqui Não sei mano, conta aí pra ver Olha lá, mil Meu Deus, só aqui tem 10 mil O que que tu acha que eu vou pular pra Argentina? Porque esse é dinheiro argentino É dinheiro argentino, acho que é isso Nós estamos no Paraguai né Sim, aqui no Paraguai né Argentina é do outro lado da ponte ali Pô, acho que lá, mas Lá vai água mano Vamos pegar esse dinheiro aqui mano Jesus Vamos comprar um filé e vamos assar no meio da rua Vamos derreter É bom, porque se viu a loucura aqui É uma loucura sem lindar Então galera, a gente vai fazer o seguinte Eu estou com o Marcos O Marcos está comprando um monte de coisa E eu ainda não vou comprar né galera Porque não adianta eu comprar e largar na minha mochila E ficar andando por aí Então eu vou deixar pra comprar no final Não sei o que ainda Eu estou pensando em comprar uma câmera mano Não sei galera, vou pensar E eu vou sair com o Mano Jesus Mano Jesus, preciso que você consiga uma Uma sepeira Uma sepeirinha Pode ser? Para descarte? Para descarte Para perder e descarte Para chegar na rua e falar assim Pega pra você Então galera, vem com nós Deixa o seu like Se inscreve no canal aí E acompanha mano Vamos tentar invadir aquele navio lá também Vamos fazer uma zoeira aí E tomara que a gente não vá preso né mano É isso Saímos aqui do shopping galera Agora é o seguinte Agora estamos Ô de novo Não Você aceita uma de 100 Só que não é daqui ó É só isso que eu tenho Se não te fortalecer Ô e é o seguinte Agora a gente precisa de uma Uma bicicleta Uma sepeirinha né Porque assim ó Eu não quis arriscar A minha De boa rapaziada? Tudo cegado? Cegadão aí Ó Para fortalecer vocês aí ó Só tem isso aí Não, não, não Só para os dois ali Senão não dá Não, não Tá louco Vai me quebrar daí Vai me quebrar daí Não, tá louco Os caras querem quebrar o Tchoda aí né mano Tá, vamos fazer o seguinte Vamos pegar uma bike aí Eu vou Vou ter que sair no 12 Porque é foda aí mano Tá louco Tu não entra de zica aqui? É muita loucuragem Como assim irmão? Você não entra de zica? Isso é insano né E você anda a pé caralho? Eu ando a pé aqui né Mas lá Não mano Jesus Pega aquela tua bicicleta lá E vamos andar aí mano Você é louco? Meu, meu, meu Meu tênis não vai aguentar isso aí cara Não, ou tu pega Outro se vira rapaz Não, o bagulho vai ficar louco pra ti Você consegue uma zica pra mim Eu tenho que comprar uma zica aqui Barata mano Uma bicicleta barata Aonde? A gente vai passar a ponte Não, o que é que eu vou passar a ponte? O Brasil é caro mano Não é caro Tem que comprar aqui viado Ô, ô mano Jesus Se concentra na missão mano Tô concentrando Cadê a bicicleta? A minha tá lá no Brasil mano Eu preciso de uma Sim, então Aí a gente pega a minha Aí a gente pode só mais um pouquinho Vai na bicicletaria E pede uma sepeira lá Mas lá no Brasil é dobro de preço Não é mano Aqui é barato? Não é barato aqui? Ah, não sei se vai ter uma sepeira Que não é tudo pela metade do preço? Não é mano Se informa mano Você tem que se informar Eu não vou comprar no Brasil Meu Deus do céu cara E agora? Ô mano Jesus Tá me enfiando enfriada Não Tô te falando que lá é mais barato Aqui ele só vem de coisa nova Lá que tem a sepeira Vamos pra lá Ó, se for caro mano Lá Onde eu compro um negócio Pra comer aqui Onde que eu como Comida Ah Barato é cara? Vamos ver se ele aceita peso Eu tô com uma sede mano Ô doutor Tem um litro de água pra vender aí Mas eu não tenho dinheiro Só tenho peso Peso Assim ó Peso Quanto? Água Tá louco? Tá morrendo de sede Nossa senhora Como é que é o seu nome? Ervio Ervio Satisfação Obrigado Bom trabalho Tentei conversar o Ervio ali Mas não deu Não deu né Que passasse a perna O que que nós vamos comer aqui mano? Tô com fome É um cara de paletona Um frio desse Tá passando um frio ali né Tá eu passei de drone Nessa ponte aqui Polícia pegou nós ali na saída Mas não tem nada pra passar Tamo indo zerado Tamo quebrado Vamos comprar uma banana? Ô amigão Quanto que é um caixa de banana? É cinco que é Não tá tão bonita né Eu só tenho peso Peso Só tenho assim ó Mil peso Mil dá quantos? É doze banana Doze banana? Meu Vende pra nós Tamo na fome Tão brocado É porque carne é embaçada comprar né mano? É vai saber né A banana tá feia mano Tá meio zoada né Tá meio zoada Mas ele também Nossa vamos passar comendo banana Ele vai se derder né Vai ser engraçado Ô tem que aumentar o preço Tá muito barato Fazendo dinheiro cara Obrigado Como é que teu nome? Ariane Ariane Quer um gole de água? Não tem um tomando tererê Tomando cachaça ele falou Ui Olha os bombeiros ali ó Vai pai Vamos derreter Vamos derreter uma bananinha né cara Meu Deus Se não tem carne tem banana Segura aqui as bananas mano Vamos comer banana E vamos jogar a casca de banana no rio No rio Pô eu vi já hoje um cara tá rafiando seis horas da manhã Será que era Será que era mesmo? Esse rio é perigoso Ô mas que bananinha sofrida né cara É feia né É barilhada Nem descascar ela Descasca Olha Olha isso aí Eu tiro aonde essa banana Ô doutor Quer uma banana? Quer uma banana doutor? Ô doutor Vai que o nome do Tchouaria ali Ô Tchou Aceita a centona minha mano Se jogar ali que eu vou preso Porra não fala assim dos gringos não mano Eu já tô fazendo escrito paraguaio aqui cara Sério? Tem escrito paraguaio já O que será que tem lá dentro daqueles container? Será que tem aqui eu imagino? O que? Os cabeludos gostam? Ah não Não me engana não seu Jesus Tem certeza? Mas não dá pra reclamar porque eu não vi uma sujeirinha Até que hoje tá mais calmo né Eu digo que daqui a pouco o Marcão vai passar aqui a carregada Nossa vamos pegar uma rabeira Vamos pegar uma rabeira Mas tá carregada de coisa Vou confessar uma parada pra vocês mano Eu vim pra cá só pra fazer companhia ali pro Marcos mano Porque veja bem mano Tchau banana Piazinho Tchau banana Banana Pega a banana ali ó Eu vou te dar uma moeda também Só que assim ó É pouco né Mas é o que eu tenho Vamos botar aqui ó É pouco mas é de coração É Isso aqui eu guardei Não sei se tem ajuda Eu sei que é pouco Tá bom? Deus abençoe Como é que teu nome Piazinho? Eu gostei do teu cabelo Tá bom? Sim Muito bonito Tchau Você vê os moleque aí né cara Bah Que dozinho né cara Rapaziada acorda pra vida aí pô Vocês que são pobres Lascados na vida Acorda pra vida Piazada Vamos trabalhar Para de ser boca aberta Vocês tem que ir pra escola Depois vamos trabalhar Levantar uma grana pra comprar alguma coisa na vida né cara Trabalhar por alguma coisa mano Pô se você viver por viver não vinga cara Tem que ter um sentido né Ah mano Trabalhar Dizer as coisas O que você vai na vida Jesus? Eu? Nada Cara eu não faço nada cara Mas eu gravo o vídeo Você foi mandado embora por que viado? Eu fui mandado embora mano Porque eu quebrei um negócio cara Fala a verdade É sério eu fui embora que eu quebrei o negócio O que você quebrou mano? Quebrei um botãozinho de partida Aham? Um relezinho de partida Eu entendi Um relezinho de partida Você trabalhava na oficina? Trabalhava de mecânico cara Ô doutor Aceita uma banana? Uma bananinha? Uma bananinha? Aceita Uma bananinha? Uma bananinha? Aceita água? Claro Dá essa água pra ele que eu pago É Graças Deus abençoe É nóis Eu gosto dos carros paraguaio mano Tenho certeza que é tudo uma bomba Não Ah tudo batido mano Porque né mano Tô vendo né É o que vendeu aqui né Pra aguentar Aqui eles usam até acabar cara Pé no chão Fé em Deus Primeiramente né Senão você não vai longe mano Se for Tudo já perdido Você tá fudido Mano Hoje não importa o trabalho O que importa é fazer o que você gosta Tá ligado? Eu tô feliz né mano Eu vi que você começou um canal Comecei um canal rapaziada Como é que é o nome? Mano Jesus É o primeiro que vai aparecer Galera eu conheci esse figura aqui ó Faz um tempinho já lá em Bombinhas Na tua bananinha Mas eu põe humildade Chegou nóis Tô com uma ideia É fã de nóis né mano Tem um pãe É fãzinho né Conhece toda a galera aí Que grava comigo Aí eu falei Bah beleza né mano Quando der a gente tromba Olha aí ó Tô gravando Gravando junto hoje aí Não é só porque você mora aqui Não É porque se você não tivesse aqui Eu tô fudido Eu não conheço ninguém Dá uma bananinha pesada Dá uma bananinha Derrete derrete Não tá muito boa Derrete uma bananinha Ó mas é isso aí então tipo É trampo né mano Você vai começar no YouTube velho Foca 24 horas aí no bagulho aí Pra gravar vídeo Que hoje Eu não saio daqui Sem dar um pontaço Nesse rio aí ó Aquela travessagem Nadando esse rio aí mano Jesus É você vai Corrindo coisa Isso aí vai lá pra Argentina Galera Isso aí é É a rota do tráfico né mano Desculpa até eu falar Um negócio desse Mas é né Não pode falar né Ó Filma o barquinho ali Ah Nem filma nada Cagou Pronto Passa a visão pros moleques Que tão desempregados Rapaziada Vocês tem que focar No que vocês gostam Entendeu Ah mas daí eles vão focar em coisa errada Coisa errada Não Vamos falar um negócio pesado Primeiramente Você tem que focar em Deus pai Que essa droga Cachaça Essas porraradas aí Que só atrasa ao lado de vocês Outra coisa mano Ah vou deixar uma bananinha Honrar teus pais mano Senão você não vai pra frente Outra coisa Junduiz Trabalhar né Trabalhar mesmo Com o cabelo Desculpa Brincadeira Vamos atravessar essa ponte Porque eu tô louco já galera Vai lá ó Automóveis Ônibus Auto não sei o que Indestrutíveis Agora nós vamos despachar Vamos despachar o BO ali ó Vai lá pai O gatinhozinho tá nas últimas aqui ó Pneu de 600 cilindrada Vamos ver a ponte ali? Vamos Aqui o cartão postal do Paraguai Quer dizer do Brasil né Que não é tão sólido brasileiro Mas tem a vista panorâmica Será que dá pra decolar o drone aqui? Dá Vamos É Afinal tem uma foto ali Que maravilha né pai Ó Muito massa mano Nunca parou aqui Como é que é o nome da ponte? Amizade Amizade Será que a galera faz amizade mesmo nessa ponte? Não sei né Deve ter umas brigas aí Será? Sim Os caras se dando capacitada Chiruzada Bem louco Eu quero fazer meu churrasco Lá naquele deck lá Podemos entrar lá? Tem que ver como que entra né Ah pelo amor de Deus Jesus Se você mora aqui você não sabe Dá pra chegar na beira do rio será? Não dá né Embaçado né Ah deve ser bem complicado né Bah tô louco pra tomar um banho naquele rio Ai Essas árvores assim todas tem espinho ó Hum E tem cerca né Aí você vai chegar todo arranhado E é pior do que ficar grudado naquela cerca ali né Melhor não ir né Melhor não ir né Melhor não ir achar uma piscina num hotel aí É verdade Nossa olha só que nojento que eu tô mano Mas eu vou oferecer pra alguém essa banana cara Joga lá pra mim Por favor É isso rapaziada Estamos passando aqui a fronteira Ver o que vai dar Mochilinha amarradinha aqui galera ó A minha arrancada as costas Cadê a marcha Cadê o Cadê o Marcão? Carrelo Cão Sonzão Será que eu não vou perder a parada? É Se não é voltar não é mais lucro? Mas aí que vai dar na cara né Pode voltar com a mão né É mas eles vão ver aqui Hum Vou comer banana Tem coisa aí moça? É? Tem coisa aí? Sim Ó Ela vai pegar Não Eu ela vai pegar Vamos falar que não é argentino Nossa Olha ali Olha ali Como é que eu falo em espanhol Em argentino sem saber Só enrolar a língua Não saber né Nossa passei Bora Eu tô com um monte de equipamento De drone Coisarada Sim Março Que coisa da merda Eu vou abrir direto né Isso aqui ó Aqui ó Esse é um drone que comprou agora foi? É Não comprei Eu sou brasileiro Eu vim filmar Tô com a câmera Comprei em Brasil No mais barato Aí eu tenho todo Tem arquivo de Brasil Tem tudo Tem cartão de memória Pra provar Que eu comprei em Brasil Olha ali Olha quem foi Oi E aí tudo bom? Ele te ama Como é que você tá? Fico o dia todo assistindo Tamo gravando Você mora aqui em Foz? Dá pra tirar uma foto contigo? Claro Posso contigo É eu tô gravando tudo É Vai tira foto aí pra salvar nós Olha ele É É nóis É a gente é youtuber A gente trabalha filmando A gente filmou a ponte hoje Ah eu faz tempo Eu tenho um monte de vídeo já com esse drone Tá todo fodido Não poderia entrar? Você não pode Meu Deus do céu Jura por Deus Exatamente Tem que trazer Meu Deus do céu Tem que trazer a nota fiscal Não é usado querida A botina Mas é o bar O que você vai provar que é usado? Eu tenho os vídeos só querida Carregador, botina Ah desculpa mesmo Mas é usado Não comprei ali Essa passa A próxima Tá bom Não Olha aqui Eu nem venho mais então Mas olha aqui Então eu nem venho mais Deus do livre Falou Tem que ter nota do bagulho Pra comprar aqui cara Sai as armas Não pode Ô louco Ui 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 Jura por Deus Mas eu vou pra Ushuaia Eu vou pro Ushuaia Aqui não é Ushuaia Não eu sim Mas e agora Será que eu vou me incomodar pra lá? Meu cara Eu tô fodido Ah é verdade Só gastei 12 pau né cara Ah que B.O né mano Imagina Pô mas é Não É saber desenrolar viu pai Eu comprei aqui Claro pô Você tem que meter o louco Câmbio é ligado E deixa herder Ah rapaziada Eu não comprei hoje Mas eu comprei no Paraguai É verdade É mais baixo que você tá Carroca a mochila Nossa cara Eu tô mano Pai a humanidade Que B.O Ô Jesus Você aprendeu a jogada? Eu aprendi agora cara Não vem com drone Essa eu nunca mais vou fazer mano Mas o piazinho escrito me salvou Salvou cara Ele viu que nós era As crianças né cara Na lata né pai Falou pô Achei que a senhora ia segurar meu drone mano Eu também gelei Falei nossa cara Porra mas tem que ter nota pai Mas eu digo assim ó Vamos imprimir uma nota pai Vamos Ninguém lê essas porrada Ai mas tem mais um aviado Ah não é só pra passar Parbaridade Ô Ô galera Ô galera Ô galera Será que pelo Rio não é melhor De trazer as coisas? Passar de barquinho assim Quem que traz de barco Pra nós aí um drone Quem manda É melhor trazer voo né cara Compre a drone lá e vem voando pô Ô verdade Use o cérebro cara Só traz o controle Só traz o controle Mas por que que Eu fiz isso já hoje Passando? Você passou assim? Passei voando E o que você não fez agora? Ah Devei ter feito Nossa mas é um B.O Aqui né cara Não dá pra voltar agora cara Com esse drone aí Mas vou fazer com meus vídeos Vamos ter que voltar pra lá né cara É Mas não tem Tem que esconder esse drone Em algum lugar agora Ô moça Quer dinheiro? Mas eu não tenho real Só tenho assim ó Jesus Não é muito Mas ajuda Bote na sacola Ah que B.O né P.A. E agora? Agora eu gelei mano Pensei que você ia Eu tô puto da vida Não vou poder voltar pra lá cara Ô irmão O que que o cara faz agora? Hã? Passei E tem que voltar Com drone E a véia já me pegou ali Ah pegou eu pro drone Daí ela deliberou Mas se eu voltar agora Tô fodido né Ela vai pegar na volta De van daí é Ah de van aí? Bah Por que que eu não pensei nisso? Claro mano Bah Mestre liberou você? Cadastrou você coisa não? Não cadastrou nada Ficou com dó eu acho Então você vai Passa de van aí É é é Claro pô Paga dezão na van Vá Fechou o brinque Mas aceita o peso mano? Hã? Mas aceita o peso Será? Tô com cheio de peso Que eu tô indo pra Argentina Cara Pega pega Mas bem barato hein bicho Ah então vou sacar uma grana aí Ó mano Jesus Sacar a grana Sacar a grana Táxi Esqueça o pé mano Ô você mora nessa porra Dessa quebrada aqui E você não sabe passar os bagulhos mano Ah mano Jesus Daí não dá né Te contratar como assim agora Aí eu falo pra vocês né rapaziada Que tem Deus tem tudo né mano Por isso que eu ando suave assim ó Cegado mano Sozinho não né Deus tá do lado Galera eu sei que é Mas mano O Brasil não é justo né mano O preço que a gente paga aqui é um absurdo É O preço da É o imposto né mano É reto aqui? É reto aqui mano É muita grana rapaziada Pô Um drone desse aqui no Brasil Custa 15 mil mano Sabe quanto custa no Paraguai? 8,5 Piazão Consegui a baiquinha mano Você entendeu que custa muito barato? É bem mais barato né Mas aí 8,5 pai 15 mil lá no camelô Quase 7 mil reais quase Entendeu pai? Beleza Mas é muito empenho cara Porra A baiquinha mano Tá assim meu Jesus Tô afundado cara Tá louco mano Ah não É o que deu né Porra galera Que sufoco Que sufoco mano E vou voltar pro Paraguai E vou fazer um churrasco no Paraguai A gente vai voltar de táxi Mas pra que eu vou arriscar esse drone mano? Vamos lançar ele ali Eu vou te mostrar o Paraguai Vem cá Escuta o vídeo Escuta o áudio Na verdade Piazão É só pegar aqui Consegui uma bikezinha mano Vamos pegar essa zica então Vamos lá É nóis rapaziada Deixa o like Não se inscreve no canal Acompanha nóis 5 mil likes Nós vamos pro Chile mano E é isso Vamos lá Vou virar mochileiro Hoods É isso rapaziada Tamo junto